Começo mais um vídeo, gente. Daqui, ó, da Avenida San Blas, Cidade de Leste, Paraguai. Tem pessoas que ainda não sabem que os vídeos são gravados aqui em Cidade de Leste. E eu vim aqui pra Avenida San Blas, que é a avenida que você tem acesso à Cidade de Leste, pra mostrar pra vocês como é fácil chegar na Johnny Sport, ó. Quando você chegar aqui, ó, que você se deparar com essa placa aqui da Madrid Center, você vai virar à direita. Ali na frente, ó, fica a primeira rotatória, então você nem vai chegar até na primeira rotatória. Chegou nessa placa aqui em Madrid Center, vai virar à direita e eu vou levar vocês até lá. Muitas pessoas não estão conseguindo chegar na loja, só que é super fácil, né? Mas às vezes eu acho que todo mundo sabe e eu acabo não mostrando o trajeto, tá? Então eu vou ir falando com vocês e vou levar vocês até lá na loja. Porque aqui, ó, aqui do ladinho, ó, tem a Galeria San Blas, ó, onde fica a Madrid Center, ó. Madrid Center é a loja que eu indico no canal pra você comprar seus eletrônicos aqui em Cidade de Leste. Você vai descer aqui, ó, um lance de escada. Você já vai se deparar aqui, ó, com a Galeria San Blas. E aqui, ó, na entrada da Galeria San Blas. Chegou um carregamento de coisa aqui, gente. Aqui, ó, bem na entrada aqui da Galeria, ó. Viram como é fácil chegar aqui na loja? E agora sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve aí se você ainda não for inscrito. Já deixa seu joinha. Relevem a minha voz, porque essa semana não tá fácil. Perdi a voz. Nem vou falar muito nesse vídeo pra não assustar ninguém aí. Mas você que tá buscando roupas, novidades aqui em Cidade de Leste, no Paraguai. Salva essa dica, já compartilha. Já salva aí se você tá vindo pra cá pra você vir aqui na loja. Pra você ver de pertinho os itens que nós vamos mostrar pra vocês nesse vídeo. Hoje vamos começar pelos modelos femininos. Mas o meu público masculino fica aí. Que chegaram muitas novidades no masculino também, né, Johnny? É, sempre tem novidade, como tá na semana. Vem sempre cores soltidas. Alguns vêm com detalhe. Esse modelo novo chegou essa semana. Vem em várias cores. Eu sou uma pessoa suspeita a falar de amarelo, gente. Porque eu amo. E essa cor é difícil de achar. Chegou a reposição também. É um amarelo mais... Pro mostarda, né? Aí depois temos também forrados que chegaram essa semana. Olha só, vem com uma leve camada de forro por dentro. Dá pra tirar o capuz também. Vem forrado. Vem em várias cores também. Ai, tá lindo esse azul. É, um azul celeste, né? Um azul claro. Aí tem várias cores. Tem até na branca chegou. Branca é maravilhosa. É, e tem mais cores também. Não tá tudo pendurado. Porque sábado vende muito rápido. Aí às vezes falta cor pra pendurar. Mas enfim, tem várias opções de cores. Essas são as mais leves. Que o pessoal também gosta. Que vem com a bolsinha, né? Ultra light. Também são várias opções de cores disponíveis, né? São muitas opções de cores. Ó, esse rosa tá super em alta também, ó. Muito lindo também. São cores difíceis de achar. E aqui você encontra uma variedade de cores. E vamos falar os valores, né? Senão o meu público depois... O preço comentário tá variando... Essas daqui, 28 dólares, por exemplo. Essa mais forrada, 30 dólares, tá? Esse ano deu uma aumentada devido às condições na China e tudo mais. Tudo, né? Em todos os lugares, né? Sim, em todos os lugares. Em todos os lugares, sim. Mas a gente faz desconto dependendo de quantas peças levar. Se é pra atacado, se varejo várias peças. A gente faz desconto também. Essas estão lindas também. Essas aqui são novas. Chegaram agora essa semana. Esse aqui é de pluma. Elas são fininhas, mas esquenta muito. Elas são... Ah, que legal. Ó, gente. Ó, vem aqui com a amostrinha do que é o... 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 O forrinho delas, né? Só que ela não é... É, não é tipo assim, volumosa. É. São bem leves. Uma jaqueta bem leve. Pra carregar. E é uma cor bem bonita, né? Ela é cintilante, assim. Olha que linda, gente. Muito linda essa cor. É, tentando na cor preta. Tem uma cor azul marinho. Ah, isso faz muito bonita. Mas ele não aparece bem. Ah, que tá aparecendo aqui. É. Olha essa. Olha essa azul. Um azul um pouco mais clara. Isso que é tipo uma prata. Bem bonito também. Isso que o modelo novo chegou essa semana. São várias cores. É muito leve essa jaqueta e esquenta bastante. O pessoal gosta muito pra viajar, assim, pra carregar. É super leve. Depois chegou também... Ah, eu amei esse daqui. Olha que lindo isso, gente. Olha o desenho disso atrás, ó. Deixa eu mostrar de longe um pouquinho. Olha isso. Tá muito lindo isso aqui, gente. Olha. Olha que maravilhosa a parte de trás. Coisa mais linda. Olha essa cor. Nossa, esse aqui tá maravilhoso. Tá tipo uma cor... É, creme. É, um champanhe, né? Aí tem na cor preta também. E tem na cor azul marinho, que não tá pendurado. E tem na cor rosa. Ó, rosa tá uma graça também. O preço do retário dele é R$38,00. Aí o preço atacado na loja direta. Temos essas que são com TED por dentro. Que dá pra usar dos dois lados. Tem tanto a um pouco mais alongada, como a mais curtinha, tá? Ai, que linda, gente. Bem bonitas também. Esse que tá em alto também. E pro frio são ótimos. Região sul, o pessoal usa mais, porque é mais frio. Agora que é oficialmente inverno, tá, gente? Oficialmente estamos na estação de inverno. Aí também são várias opções de cores. O preço do retário varia de R$36,00 a R$38,00. Tem a comprida, tem a mais curta, né? Como a gente falou. Aí atacado também direto na loja. Depois temos as cooper. Essa aqui eu falei que eu quero provar. Nunca provei, mas eu vi uma menina usando e ficou linda no corpo. Aí tem assim. Olha essa cor que linda que tá. Tem assim também, rosa. Essas são novas tigelas essa semana também. Tem assim também. Olha que linda. Tem tipo um creme. E tem na cor... Essa verde, ó, tá bem linda também. Todas são cores novas. E essas aqui são as curtas. Depois temos as mais forradas, né? Que também são com o brilho, ó. Isso. É o mesmo valor? Essas curtas estão em torno de R$35,00. Essa é a comprida um pouco mais cara. Aí tem na cor bronze, vem rosa e preta. Três cores. Depois temos assim, bobojá, feminina. Essas são um pouco mais... Um pouco mais forradas, né? Bem... Ah, é diferente esse forro, ó. Tem três cores, né? E temos as femininas que são forradas também. Algumas são forradas também. Não é assim. Aí também temos várias opções de cores. Essas são as mais curtas. Temos as mais compridas, as mais alongadas. Tem três quartos. Tem assim. Tem algumas que vêm com brilho. E temos as térmicas. Olha que linda essa térmica aqui. Ela não precisa forro porque ela retém o calor do corpo. A térmica, né? É muito linda essa jaqueta. Aí vem várias cores também. Tem cor rosa, tem branca. Tem na cor vinho. E tem na cor preto. Tem até mais tarde também. É porque você deve ter... São várias cores. Eu preciso de ter essa cor. Ai, eu amo essa cor, gente. Aqui temos o conjunto suplex. Vem com a calça, né? O preço dele, preço unitário, é 26 dólares. Pode lavar muitas vezes. Nunca vai fazer bolinha. O pessoal que compra com a gente há anos. E conhece o produto. Aí tudo vem com a calça, tá? Olha que linda essa combinação de cores. Só para o pessoal ter uma ideia, o preço unitário é o L26. Na dúzia, se for atacado, é 17 dólares. Pensa, gente. Aí vale a pena o pessoal aqui. Para revender. Só não vale. Se vai vir a família, levar uma peça para o filho, para a mãe, eu acho que não consegue fazer preço atacado, não. Aí temos também o conjunto dry fit. Isso aqui é uma maravilha, gente. Esse aqui, a gente tem ele praticamente o ano inteiro. O pessoal usa muito para caminhar, para a academia, as calças. Para a região mais fresca um pouco, né? Ele é ótimo. Não sei se já provou dele, né? Ido, vou te contar um negócio. Deu uma briga lá em casa que sumiu minha calça essa semana. Olha que linda essa cor, gente. Um verde claro. Também vem com uma calça também, uma combinação com ele. Eu estava falando, eu tenho um conjunto desse e o Davi tem um também. E essa semana sumiu a calça. E a minha calça de uniforme, gente. Virou uniforme. E aí eu achei que o Davi tinha pego, né? Mas claro que os tamanhos são bem diferentes. Até que por fim... Mostrando uma coisa e vestindo, é outra coisa totalmente diferente. Aí encontrei a tal da calça que estava perdida lá em casa. Aí temos aqui também jaquetas finas, um pouco mais curtas. Lá a gente mostrou as alongadas. Ah, é? Essa térmica. Aqui tem as curtas térmicas também. Temos a normal. Chegou também colete feminino. São várias opções de cores também. Esse aqui colete feminino. Chegou masculino. Vamos passar lá para o masculino também. Chegou jaquetas infantil também. Esse aqui tamanho 16. Tem do 6 até o 16. Olha que bonitinho, gente. São várias cores. Tem preto azul marinho, rosa claro. Esse aqui infantil feminino chegou também. Quanto daí essas infantil? Nesse cantora dela, 22 dólares. Então, chegou também o moletom forrado. Masculinos agora, tá, gente? Isso aqui masculino, isso. Aí tem várias opções de cores também. Aí tem um pouco mais forrado e tem um pouco mais leve, tá bom? Aí temos aqui também... Alguns modelos. Assim, ó. Ah, esse aqui é de, tipo, soft, que fala, né? Isso. O pessoal procura muito. Estava em falta semana passada. Chegou a reposição essa semana. Tem assim também. Olha só. Pela câmera, não sei se dá para ver. Esse aqui é tipo o clutch por dentro. Isso. Ele é bem forrado, o moletom. E por fora, o moletom. Eu gostei desse. É masculino, mas foi que eu gostei. Tá em falta, mas se mais que vem chega a reposição também. Vamos ter da cor cinza, preta, azul marinho. Também são várias opções de cores. Aqui temos as blusas de lã. Que são ótimas, excelentes. O preço unitário é 18 dólares. Olha que bonitos essas blusas. São de qualidade, principalmente. O pessoal às vezes acha um pouco caro. Mas no Brasil é muito mais caro com qualidade inferior. É um produto espetacular. Isso aqui, se você chegar aqui na loja e você pegar, você já vai ver que é... Não adianta. Que é diferente. Como eu falo, tem que vir ver pessoalmente e provar os blusas. Aí temos gola verde, gola redonda. Temos até com zíper, ó. São várias opções. É um modelo mais lindo que eu. Vamos mostrar a cor branca também. Olha que linda essa branca, gente. Tão muito lindas. Temos essa jaqueta que fez sucesso. E, para ser sincero, esgotou em duas semanas. Vamos receber de novo no final do mês. Mês que vem ou daqui a 20 dias. Mês que vem com dois forros. Você pode usar colar, né? Pode usar esqui por dentro. Ou só corta-ventro as duas juntas. Olha, muito legal. Uma dessa jaqueta no Brasil, a gente pesquisou, é R$ 1.600. Aqui você encontra ela por R$ 42,00. Praticamente R$ 200,00. Ah, e vamos falar dos tamanhos maiores, né? Isso. Vem até o 2XL. Essa 2XL, tá? Essa 2XL. Vem várias opções de cores também. Azul tem na verde. A preta já esgotou. Mas, daqui a duas semanas, vamos receber reposição. O pessoal que viaja muito para a Argentina, Bariloche, adora essas jaquetas. Porque elas são caras. E aqui você encontra elas por um preço bem acessível. Aqui temos os modelos térmicos. Esse aqui é masculino. A jaqueta masculina vem térmica por dentro. Também retém o calor do corpo. Aí tem várias opções de cores. Tem preta, tem azul, tem mostarda, tem um verde musgo. E tem na cor vinho. E tem a preta que falta pendurar. Essas aqui são ótimas. Preço comentário delas R$ 35,00. Aí, atacar tem que entrar em contato. Temos assim colete também. Masculino chegou. R$ 22,00 colete. Tem tamanho do P até o GG. Também vem várias opções de cores. Vinho, preta, azul marinho. Aqui temos outro modelo, que é a jaqueta térmica também. Olha que bonita esse aqui. Vem várias opções de cores. Tem no vermelho, na preta e no azul. Também um tecido meio emborrachado. E ela vem térmica por dentro. São ótimas essas jaquetas por frio. Só que é ângulo de bota, assim, são muito boas. Chegou essa semana também gamurça. Nossa, essa aqui tá legal, hein? Muito bonita, realmente. Ela vem forrada por dentro. Tá rascalinha isso aqui. E também temos várias opções de cores. Tem na cor nuzu, tem verde, tem mostarda, tem preta. Olha essa preta aqui. O preço comentário dela é R$ 30,00 aqui. Olha, tá linda. Também são forradas por dentro. Ou o forro dela por dentro. Não é aquele forro feio. É um forro bem leve. Com acabamento bem... Tem até jaquetas normal. Que vem com forro também. Quem procura com forro, tem com forro. E tem sem forro. Tem um dos dois. Essa forrada também. Olha o forro dela por dentro. São ótimas. Quem quer uma jaqueta mais leve, também temos jaquetas... Temos jaquetas também leves. Esse aqui é G3. Quem procura tamanho especial, temos do G2 até o G6. É o tamanho especial. E tem tamanho no modo... A partir do P até o GG. Aqui temos esse modelo que é reversível. Dá pra usar dos dois lados também. Ultralight. Vem várias opções de cores. Olha que vinte aqui. Super leve pra carregar. E pra vestir também. É confortável. Temos também as pretas tradicionais. E depois temos as que são bobojato. É, essas são bem procuradas também, né? Isso. Aí vem várias opções de cores. Olha só. Preta com lanja, com amarelo. Tem com branco lá. Tem com vermelho. Então são várias... Tem toda preta também. Vem bem forrado por dentro. Tem com forro, tem sem forro. Olha, tá lindas essas cores aqui. Uma dessas no Brasil é 280 reais. Aqui você encontra ela por... O preço do mito é 35. Tá fechando? 35 dólares dá uns 180 reais. Aí pra revenda tem que... Tem o preço de diferença. Tem que entrar em contato. Aqui temos também opções de camisetas malha dry fit também. Cores novas, né, Dione? Porque não tinha visto dessas cores. É quase o ano inteiro. Às vezes vem mais cores também. Essas são ótimas pra usar. E temos também short que agora vamos mostrar. Aí depois temos as calças moletom. Temos... Que são com forro normal. Temos opção com forro... Com forrada, né? Mas é peluciada. É peluciada, isso. Isso mesmo. Aí vem várias opções de cores também. Aqui temos as calças jeans, que são ótimas. É... E a gente quase não mostra, né? Isso. Mas tem muita variedade em calça jeans, tá? Muitas opções de calça jeans, tão claros, tão escuros. É... São ótimas pra vestir. Esse mais que vem vão receber mais modelos também de calças jeans. Masculina. Só pra mostrar pro pessoal. Essa calça aqui, ela vem... Esse tecido é importado, não é nacional. Pode lavar ele muitas vezes. Nunca vai fazer bolinha, né? Temos até com detalhe zíper aqui no final. Ah, que legal, ó. Olha só. Vem até com zíper no final. São ótimos. Esse preço inventário dela é 15 dólares. E, como eu falei, a gente vai mostrar as... As bermudas, as bermudas, ó. Isso. Temos também bermudas, ó. Esse tecido, ele é ótimo. Lavou. Cinco minutos, tá seco. Já usa de novo, gente. Lá em casa, os meninos só usam esses shorts aqui, ó. Aqui temos também conjunto reversivo que chegou. Dá pra usar dos dois lados. Ele é aberto por... Alguns não gostam de fechadas, que já é mais aberto embaixo. Ah, é forrada essa calça? É, não. Não, não. Ela é... É, assim, essa... Ai, olha aí, ó. Uma malha embaixo, ó. Alguns vêm com tecido, alguns não. Aí temos também várias opções de cores. Esse aqui, o preço comentário dele é 30 dólares. O conjunto daí, tá, gente? O conjunto. Vale a pena. Só pra o pessoal ter uma ideia, o preço atacado varia, dependendo da quantidade, 22 a 23 dólares. Mas o preço comentário aqui é 30 dólares, tá? Ó, e são cores que dá pra você usar bem diferentes uma da outra, né? Quando você usar de um lado. Isso. Temos também várias opções de cores. Ó, esse é azul morinho que linda. Esse aqui vem com detalhe aqui na gola. Aqui também o cunho. Com cunho, ó. São produtos de qualidade que você não vai encontrar no Brasil. Às vezes o pessoal fala, ó, a gente encontrou em São Paulo mais barato, mas nunca nessa qualidade. Mas que linda é esse também. Isso que dá pra usar dos dois lados, tanto de malha como desse lado. São ótimos. Temos os conjuntos dry fit que a gente trabalha o ano inteiro. Esse aqui é 5XL, pessoal. Quem procura tamanho especial, chegou à reposição, 5XL. Temos do P até o GG, tanto o corta-vento como o conjunto. E temos outro modelo também que chegou, que vem também com a calça. Ai, eu gosto assim também. Ele também... Ai, tá lindo esse, ó. Esse não seria um dry fit, seria um... Uma outra malha, né? Uma outra malha, né? Um pouco mais leve. Olha que bonito, gente. Um pouco refletivo. Só que caminha à noite, anda de bike, também são ótimos. Temos só o corta-vento. E temos também a opção só de calça. Quem quer só calça, olha que bonito esse detalhe da calça. Esse o detalhe dessa calça dry fit, de 16 dólares. E tem alguns de 15 dólares. Vem do P até o GG e tem um tamanho especial. E temos também conjunto, chegou conjunto forrado, tá, pessoal? Quem procura o conjunto quente, temos também conjunto forrado. Tem na cor cinza, preta, azul marinho também. Eles são ótimos também, nos dias de fio. Tem mais conjuntos aqui também, hein, pessoal? São várias opções, na verdade. Vale a pena o pessoal passar, dar uma olhada também. Quem tem interesse pra revenda também, temos também bons preços. Só chegar e negociar com a gente. E aqui quem procura camisetas também, a gente tem essas opções aqui. Vou mostrar bem rápido. Chegou um carregamento aqui, gente, ó. Vem procurar e tem bastante opções, tá bom, pessoal? Gente, agora eu vou provar alguns casacos que eu separei aqui, que eu gostei, que são as mais recentes novidades que chegaram aqui. Esses aqui são os mais leves, sem fogo. E é legal pra aqueles dias que não são muito frio, mas também protege super. E olha que lindas essas cores, ó. Esse aqui é um azul metalizado, ó. Dá pra tirar o capuz também. Zíper aqui na frente, ó. Vamos provar mais uma cor. Eu peguei tamanhos aleatórios também, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é XXL. São os mais curtinhos, tá? Esse daqui, ó. Olha, tá linda essa cor também, ó. Olha essa cor aqui também, ó. Ai, gente, eu tava esquecendo de falar. Esses aqui, ó, que eu tô provando agora, são todos aqueles com pluma, tá? Já tava esquecendo, né? Ai, olha que linda essa cor, ó. Amei. Às vezes a gente olha e não prova, aí você acha que não vai ficar legal. Mas aí você provando, olha que linda essa cor. Amei também. E eu falo isso de todos, né? Não, não. Mas eu não, não. Eu sou a pessoa mais suspeita pra falar de casaco. Mas é grande? Olha que legal, gente. Primeira vez que eu tô provando essas jaquetas aqui, ó. Usa aberto ou fechado, será? Fechada? Ou aberto? Ou do jeito que você quiser? Legal esse aqui, gente, sabe pra quê? Eu vi uma menina usando e eu gostei. Com uma calça jeans, bem altinha. E aí o casaquinho em cima do cos da calça jeans. Perfeita, olha. E tem várias opções de tênis aqui. Esses tênis são mega confortáveis, ó. Tá chegando mais de 20 cores diferentes, tá? Eu tô postando esse vídeo daqui dois dias, já vai ter na loja. Mais de 20 pares de cores, né? E modelinhos. Tem uns com cadarço, uns sem cadarço, ó. Super confortável. Quanto, Johnny, que tá aí? 15 dólares, gente. E é isso, gente. A loja tá sempre com muitas novidades. Toda semana eu... É meu caminho aqui. Eu passo aqui toda semana. E toda semana tá chegando reposição. Tá chegando novidade. Eu vou deixar aqui abaixo no box de informação o contato aqui da loja. Vou deixar o WhatsApp do Johnny. Vocês que desejam comprar para revender, o valor é super diferenciado pra revenda, tá? Vou deixar aqui abaixo também o perfil do Instagram da loja. Lá vocês acompanham as novidades também. E quando chegar aqui na loja, lembra de falar que vocês chegaram através do vídeo. E continue ligadinho aqui no canal acompanhando os próximos vídeos.